Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal. Beleza com vocês? Ótimo Natal pra vocês aí, tá? Mais uma vez a minha rodinha de linha preparada aí. Quem quiser copiar a minha engenhoca aí, pode copiar aí, ó. Fique à vontade. Aro de bicicleta de criança, aquela pequenininha de criança aí, ó. Difícil de achar, mas achamos. Aí, vou dar uma rodadinha aqui, ó, devagar, ó. Roda, na moral aí, sem preocupação. Aqui quem fala com vocês, Renato Veloso Oficial. Comenta, compartilha, deixa seu like, seu joinha, sua inscrição aí pra nós, parceiro, amigo, parceiro do nosso canal aí. Olha, maneirinha a rodinha nova, tá? Vou pausar aqui rapidinho. A minha roda antiga aí, ó. Esse trambuco aqui, ó. Olha, como é que é pesado isso aqui. Nossa senhora, mas deixa pra lá. Nossa, velha. Pesado, vou pausar aqui de novo. Minha nova rodinha de fazer minha linha preparada aí, ó. Olha aí, quem quiser copiar aí, ó. Fique à vontade. Um suportezinho improvisado, não é igual esse aqui não. Vou pausar de novo. O velho suporte era esse aqui. Pesado, que tomava espaço demais, tomava espaço demais da conta. Olha o tamanhozão do suporte, como é que é. Aí eu falei, vou trocar. Aí eu vou, troquei pra isso aí. Ó. Aqui tá. Nova rodinha. Vou dar, ver se eu consigo. Olha lá, rodando aí. Ó. Só. Vou andar devagarzinho. Pra não... Ó. Ó. Devagarzinho pra vocês. Deixa o seu... Seu like, seu joinha, que eu vou ajeitar aqui, ó. Seu like, seu joinha aí pra vocês aí, ó. Ó. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí. Aí, rodando alguma beleza. Deixa o seu like, seu joinha. Desculpa o barulho no fundo aí, ó. Seu like, seu joinha, tá? Como é que roda? Se não mudou. Se não mudou, ó. Por enquanto, mas... Não vou botar o motor pra não... Não dá a burro aí, ó. Se quiser copiar aí, ó. Fica à vontade. Valeu. Fica com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.